E é você que está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Feliz ano novo, sejam bem-vindos à nossa programação deste ano. Nós já começamos com essas altas importantes e intensas da soja na Bolsa de Chicago, mais de 30 pontos, desde a sua abertura na noite de ontem, o mercado vem aí refletindo a força dos seus fundamentos e para a gente entender quais são esses fundamentos, a gente convidou para começar 2021 com o pé direito conosco o analista de mercado, Marcos Araújo, da Agra Invest Comodities. Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo, feliz ano novo, feliz novo mercado de soja, porque começamos 2021 com a corda toda. Olá, Carla, muito obrigado pelas palavras, que tenhamos todos um ótimo 2021, com muita saúde e uma boa safra. Meu bom dia a todos. Marcos, por que sobe tanto a soja na Bolsa de Chicago nesse início de 2021? Confere o que eu falei, o mercado refletindo ainda a força dos seus fundamentos? Exatamente, Carla, é uma combinação de fatores, não é um caso isolado apenas, que somando todos eles, combinando, temos um cenário muito positivo para as commodities agrícolas no mercado internacional. Vamos por parte. Iniciando então esses fatores, nós temos algumas questões macroeconômicas que influenciam essa forte alta dos últimos dias e iniciando o ano com essa alta de até, na máxima do dia, de 36 centavos por bucho na soja. Primeiro disso, é a questão de toda essa impressão de dólares que houve nos Estados Unidos e também em outros países, medidas para que diminuísse os impactos do Covid, faz com que, a nível global, nós tenhamos uma construção de um cenário de inflação de alimentos. Por exemplo, o óleo de palma está na maior alta dos últimos 10 anos, Carla. Lembrando que o óleo de palma é o óleo vegetal mais consumido a nível mundial. Também, como é feito dessa inflação, os fundos de investimentos, que colocaram muito dinheiro nos índices acionários, índices recordes, em várias bolsas ao redor do globo, várias ações de empresas também recordes, mas que ainda a economia real não está no mesmo patamar de otimismo e que subiram tantos esses índices acionários. Agora, nós estamos monitorando de perto essa inflação e isso já vem batendo na porta. Por exemplo, você tem países como produtores de arroz que têm importado arroz da própria Índia. Você tem, por exemplo, a Rússia, a Argentina, tomando medidas para controle de exportação de grãos a fim de controlar as suas exportações para que sobrem mais produto no mercado interno e que os preços não disparem. Consequentemente, isso daí, Carla, sem esses países exportadores, a demanda mundial migra automaticamente para os Estados Unidos, que são o celeiro do mundo. Tá, Marcos, como exemplo dessa limitação das exportações, a gente tem o milho na Argentina. Essa foi uma medida que chegou no finalzinho ali de 2020, né? Nos 45 do segundo tempo, a gente teve essa informação e nós vemos hoje que o mercado do milho também puxa muito forte na Bolsa de Chicago. Tudo isso está atrelado, Marcos? Todos esses produtos, portanto, eles vão caminhando juntos, embora cada um aí refletindo as suas próprias notícias, mas toda essa inflação, ela puxa todos esses itens juntos? É isso que a gente pode entender? Sim, Carla, também dito isso daí, mas agora o mercado também está de olho nessa questão do clima ruim para a Argentina e um clima também longe do ideal para o Brasil, tá? O mercado ainda não está preparado com uma previsão de uma quebra de safra de soja na América do Sul ao redor de 14, 15 milhões de toneladas, ou seja, o Brasil que tinha um potencial de produção de 135 milhões de toneladas, eu acredito que, sendo bem real hoje, uma produção de 128 para baixo é bem plausível, ou seja, uma quebra de pelo menos 7 milhões aqui no Brasil. A Argentina também, que tinha um potencial de produção de 53 milhões de toneladas, estima-se algo ao redor de 46, ou seja, uma quebra também de 7 milhões, somando esses dois, são 14 milhões. O Paraguai também sofre com clima diverso em algumas regiões produtoras, e assim como o Uruguai, e sem contar a Bolívia também. Então nós temos aí esse potencial, sim, de quebra de 14, 15 milhões de toneladas nessa temporada 2020-2021 a nível global. Então isso tudo põe lenha na fogueira. Além disso também, Carla, outro fator muito importante que nós temos que estar de olho é em relação à próxima temporada de plantio nos Estados Unidos, a temporada 2021-2022, que o plantio começa agora, a partir de abril, no sul dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos agora uma briga por área por lá. Os Estados Unidos já tem a sua área toda consolidada, com algumas áreas de reserva do programa CRP, que pode ser migrada para a soja. Então os preços futuros, tanto de soja como de milho, devem se comportar em forte alta para que incentive a expansão de área. Os Estados Unidos precisam, nessa próxima temporada 2021-2022, ter um aumento de pelo menos 2,4 milhões de hectares de soja e, combinado com isso, com uma excelente produtividade. Mas mesmo assim, Carla, diante desse cenário de demanda atual que nós temos, deixará novamente os estoques por lá a níveis muito críticos. Qualquer derrapada, qualquer ameaça climática que houver na produtividade de soja, nessa temporada 2022-2022, isso aí vai se comportar em preços muito altos. Temos, então, que monitorar a questão da inflação a nível da economia real e isso aí pode sim, podemos ter uma construção de preços recordes da soja, superando o milho, superando o patamar de 2012. Ô Marcos, com tudo isso acontecendo, essa inflação batendo a porta e já bastante latente, como é que estão os preços na China? Que a gente vê a China se tornando o maior importador mundial de milho, as importações de milho dispararam na China esse ano, para a soja já é uma situação conhecida, mas os números são crescentes e há um foco da China ainda em garantir, a gente sabe que é questão de primeira ordem a segurança alimentar e a recomposição dos estoques, a questão dos suínos, dos plantéis se recompondo, enfim, como é que estão os preços e as margens para os chineses nesse momento diante dessa disparada em Chicago? Os preços na China, por exemplo, tanto do milho como da soja também, do milho principalmente, vamos falar do milho primeiro, se comportando em fortes altas, recordes, tá, Carla? Nós temos aí alguns dados ainda obscuros em relação ao tamanho da produção dos estoques de milho na China. Por exemplo, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do estoque global mundial, cerca de dois terços desse milho estariam na China. Então, e o mercado desconfia se realmente esse milho existe e nós sabemos que a qualidade não é das melhores. Então, para o agronegócio brasileiro ir bem, a China tem que ir bem. E a China está vindo bem em função também de ter saído primeiro dos efeitos do Covid, recuperação do plantel de suínos por lá, em função da peste suína africana. Isso tudo combinado, Carla, faz com que o mercado deva se comportar em preços altos. Nós temos que monitorar de perto os sinais de fraqueza e de reversão do mercado, que ainda não surgiram, tá? Isso vai acontecer principalmente quando a inflação de alimentos também bater a porta dos chineses e começar a haver algum racionamento. A diminuição do plantel dos suínos, por exemplo, ou mesmo o governo aí tomando medidas para esse controle e o próprio consumidor diminuindo e mudando seu hábito alimentar são sinais de reversão que nós temos que estar de olho e acompanhando bem de perto isso. E essa reversão pode ser intensa ou ela deve ser gradual, Marcos? Deve ser gradual. Mês que vem a China entra no feriado lunar. Muitas das suas importações de carne, por exemplo, já ocorreram para atender esse consumo sazonal. E durante fevereiro é um mercado normalmente calmo do ponto de vista de trading de importações da China. Quando eles voltarem desses feriados, nós temos que olhar de perto como vai ser o ritmo e a que níveis de preço vão estar sendo negociados as próximas exportações por lá. Marcos, a questão macroeconômica também pesa positivamente para as commodities agrícolas nesse início de 2021. Nós já temos aí a vacinação contra o Covid-19 acontecendo em diversos países pelo mundo. E hoje, por exemplo, o petróleo sobe forte também, renova algumas máximas de alguns meses. Então, o financeiro hoje também pesa positivamente para as commodities agrícolas? Certamente, Carla. No começo de ano, normalmente, o estado de espírito das pessoas também é de maior otimismo. Isso também conta o helado emocional no trade, no mercado de ações como um todo. Esses índices estão subindo. E, certamente, essa expectativa das vacinas faz com que o mercado pere alta. Lembrando, se tiver a vacina eficiente a nível global, Carla, naturalmente nós teremos uma retomada do convívio social. Isso vai repercutir positivamente muito para o petróleo, o algodão também, que já tem tido uma alta muito forte. Isso tudo, confirmando essa vacina em massa, isso tudo é muito favorável para as commodities agrícolas e até mesmo as ações dos shoppings brasileiros, que estão bem comprimidas recentemente. Marcos, o que isso tudo significa? Essa questão da inflação dos alimentos, essa disparada inicial dos preços da soja, o que isso significa para o produtor brasileiro, principalmente soja e milho, nesse momento? Bom, Carla, aquele produtor que vendeu a soja futura, a venda termo para as trades, serialistas, cooperativas, e não fizeram o seu hedge, a proteção de vendas, que a gente tanto insiste para se protegerem, esse aí apenas está assistindo o mercado, deixando de colocar muito dinheiro no bolso com toda essa alta de Chicago. Nós, para o ano que vem, para a próxima temporada, 2021, 2022, nós temos cenários de bons lucros para as lavouras aqui no Brasil. Isso aí é oportuno para o produtor rural ficar atento, mas lembrando que o mercado é positivo. Eu fico muito confortável nesse momento para indicar para os produtores comprarem seguros de baixa, que nós chamamos de put, opção de venda. Você garante um preço mínimo e se o mercado subir, você perde apenas o prêmio da opção e vai vender o grão no mercado físico muito mais valorizado. Você não tem a obrigação da entrega do produto físico, Carla. Então, eu fico muito confortável em indicar nesse momento a compra de opções de venda. Put. Você consegue dar um exemplo rápido? Eu sei que você está com a sua agenda apertada hoje, Marcos. de como essa operação funcionaria para um produtor que queira fazer isso hoje com altas de, nesse momento, quase 30 pontos para Chicago e o janeiro valendo, ou o março, 13 dólares e 38 centos por bucho. Por exemplo, Carla, eu recomendaria uma put, no caso, o vencimento março, que está próximo do vencimento, acaba no final de fevereiro, ao redor de 12 dólares e 80 o bucho, vai gastar algo como 44 centavos de dólar por saca. Tá, maravilha. Bom, Marcos, o pessoal da Agri Invest, você e a sua equipe estão aí à disposição do produtor, como a gente sempre fala, para que ele possa entender um pouco mais dessa ferramenta de comercialização, que é determinante para a rentabilidade dele, para garantir esses bons momentos do mercado, aproveitar com segurança esses repiques do mercado. Certamente, você e a sua equipe estão aí à disposição desses produtores para que eles possam ter mais informações e começar a operar o mercado dessa forma. Será um prazer, Carla. Por exemplo, chamo a atenção também dos produtores olharem com carinho o milho de setembro de 2021, os preços interessantes na B3, tá ok? Por exemplo, Carla, se nós pegarmos essa condição atual do mercado futuro para 2022, eu sei que há muito tempo para frente, mas tem vários produtores que já estão formando o seu curso de produção e tem muitos negócios saindo para 2022. Aqueles que estão fazendo negócio futuro para 2022 deveriam também proteger essas vendas com seguros de alta em Chicago. Agora, pegando o março de 2022, que nós temos a US$ 11,07 o Bushan, com um prego no Porto de US$ 42,00 acima de Chicago e um dólar futuro a US$ 5,30, Carla, isso é uma soja sobre rodas Porto de US$ 132,00, que liquidaria Sorriso para fevereiro de 2022 a 114, eu sei que para fevereiro de agora, desse ano, é uma soja próxima a 140, e para o ano que vem a 114, mas o que eu chamo a atenção para o produtor, escolhendo 65 sacas, nessa condição que eu falei hoje, de uma soja de 114 reais por hectare, é um lucro de R$ 3.800 reais por hectare para a soja safra 2021 e 2022. Com qual média de produtividade, Marcos? Oi, Carla. Com qual média de produtividade, perdão? Colocando uma lavoura de 65 sacas por hectare, uma lavoura de alta tecnologia e um custo desembolsável de R$ 3.594 reais por hectare. Certo. Agora, Marcos, essa questão cambial era a minha próxima pergunta para ti, porque hoje nós temos aí uma queda significativa, o que é natural diante desse otimismo, como você falou, do mercado financeiro, os fundos e os investidores indo para outros ativos, a gente tem no spot R$ 5,13. Agora, dólar futuro R$ 5,30, é isso? Exatamente. Ou seja, o produtor tem que estar atento a isso e lembrar que ele pode travar o dólar também, né, Marcos? Exatamente, Carla, mas ele tem que estar dentro dessa gestão de risco que a gente tanto defende. O produtor rural tem que estar ciente. Se ele está formando o seu custo de produção em reais, efetua a venda futura de soja em reais. Você vai ter um edge natural. Se você está comprando seus insumos em dólares, faça a venda futura dos seus grãos também em dólares. Você está fazendo o edge natural. Agora, se você está comprando os insumos fazendo em reais, tenha noção que você está com risco cambial. Não é pecado você especular no risco cambial, mas lembre-se que a especulação pode te fazer um bom sucesso ou também te levar para a lona. Exatamente, a gente vai acompanhar tudo isso. Marcos, excelente forma da gente começar 2021. Agradeço muito pela sua companhia. Sei que seu tempo aí está super apertado nesse início de semana, nesse início de ano. Foi um prazer começar 2021 com vocês. Certamente, ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, estaremos juntos para continuar acompanhando essa escalada dos preços da soja. Obrigada, Marcos. Obrigado eu e vamos em frente. Vamos em frente, para cima, né, Marcos? Para cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Comodities, começando o ano conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, em resumo, o que diz o Marcos? Nós temos aí um problema de oferta na América do Sul. A gente pode ter uma quebra na ordem de 14 a 15 milhões de toneladas. 7 milhões a menos no Brasil, na estimativa do Marcos. 7 milhões a menos na Argentina e problemas também no Paraguai. Então, a gente tem essa perspectiva. Diante disso, nós temos uma pressão maior sobre os estoques americanos, que já são apertados, já estão em níveis críticos, podem vir a níveis ainda mais baixos. Lembrando que o novo relatório mensal de oferta e demanda, perdão, do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sai no próximo dia 12, bem como o relatório dos estoques trimestrais de grãos, que vai atualizar a posição dos estoques americanos em 1º de dezembro. Então, esses números também devem ser corrigidos. Assim como os estoques finais da safra 2020 e 2021. A gente vai monitorar até o dia 12 como é que o mercado vai receber isso. E uma frase importante do Marcos, duas, na verdade, eu destacaria. Essa situação de que o mercado não está pronto, não está preparado para essa quebra de 14 a 15 milhões de toneladas da safra da América do Sul, o que pode puxar um pouco mais os preços. O Marcos falou, o mercado segue positivo, bem como precisamos estar atentos aos sinais de reversão desse mercado. Principalmente essa questão da inflação dos alimentos, que pode vir a provocar um racionamento da demanda, que pode acontecer na China, já que a China está bem comprada, bem coberta, é importante lembrar. Então, tudo isso está sendo também monitorado. Essa reversão, caso venha, deve ser gradual. Então, a gente também vai acompanhar isso por aqui e vai te dando todas as notícias desse possível movimento de reversão, que, como disse o Marcos, os sinais ainda não apareceram, mas precisam ser monitorados. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, esses são dois pontos aí de intensa observação. Lembrando que não é um movimento restrito à soja. Soja, milho, trigo, farelo, óleo, óleo de palma, o petróleo sobe forte nessa segunda-feira. Então, a gente está de olho em tudo isso. Vamos ver como estão as cotações de Chicago nesse momento. A gente começa com os números da soja. janeiro, 13,43 dólares por bucho, sobe agora 27 pontos mais 75. Março, 13,39 dólares, com alta de 28,5 pontos. O julho, 13,27, subindo 29,5 pontos. E o agosto, 12,87 dólares, com altas de 28 pontos mais 75. Lembrando que a máxima do dia para a soja nas altas foram de 36 pontos. Passando para os preços do milho agora, o mercado também ameniza um pouco os ganhos, mas seguem em campo positivo. O março vale 4,91 dólares, bem como o maio, e ambos sobem 7,5 pontos e 8 pontos mais 25. O julho, 4,88 dólares. O setembro, 4,51 dólares. Uma alta de 8,25 dólares e 5,25 dólares. Concluindo com os números do trigo, são altas de 1 a 4 pontos mais 25 nos principais contratos, com o março, valendo 6,44, maio 6,43, o julho 6,30 dólares e o setembro 6,31 dólares por bucho, neste momento. Para concluirmos esse boletim, orientações do Marcos Araújo. Observe como você pode aproveitar com segurança esses bons momentos do mercado. Isso te sinaliza a utilização de algumas ferramentas de comercialização, como o mercado de opções. O Marcos falou, eu sugiro com segurança a compra de algumas puts, ou os seguros de baixa, como o mercado costuma chamar, ali na casa de 12,80 dólares. Você pode, inclusive, entrar em contato com a Agra Invest ou com a corretora da sua confiança, já da sua utilização, para garantir esses bons momentos com segurança. Operações com as moedas casadas. Está comprando seus insumos em dólares, faça suas vendas em dólares. A mesma coisa vale para os reais. Então, olhar para essas operações estruturadas e com as moedas casadas. O câmbio segue extremamente volátil. Hoje, dólar futuro a 5,30 reais. No mercado spot, cai mais de 1% e vale 5,13 reais. Agora, cotação do momento. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que em 2021 você também continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto